Primeira questão, nessa obra, Engels faz um acerto de contas, um acerto feito por ele, do materialismo marxista ou do materialismo histórico-dialético, porque nessa época o termo era muito usado, era usado mais o materialismo histórico-dialético, o materialismo histórico, ou o materialismo histórico-marxista, ou do marxismo. Então é um acerto que o Engels faz do marxismo com a filosofia hegeliana, particularmente com a dialética hegeliana, e com as filosofias neo-hegelianas, especialmente com o materialismo de Feuerbach, um acerto de contas. Em que o Engels vai mostrar a importância que tiveram especificamente o hegel e o Feuerbach para a formação do marxismo. A importância do hegel, da sua dialética, e a importância do Feuerbach, do seu materialismo, para a fundação, para a formação do marxismo. Primeira questão. Segundo, trata-se nessa obra também de apontar, não só esse acerto de contas, mas também que essas filosofias, embora tivessem contribuído para a fundação do marxismo, essas filosofias, essas filosofias, a filosofia de Hegel, a filosofia dos neo-hegelianos, Bruno Bauer, de Gabauer, Stierner, Ruger, essas filosofias, o Hegel e particularmente a filosofia do Feuerbach, seu materialismo, essas filosofias estão, na concepção de Engels, esgotadas. As filosofias estão saturadas, elas não respondem e não respondiam mais as questões fundamentais do século XIX. As questões fundamentais da sociedade burquiza. Terceiro, é fundamental, uma vez afirmando que essas filosofias estão saturadas, que elas não respondem às demandas do século XIX, essas filosofias apontam um caminho, olha aí, para o marxismo. pensar o seu tempo, pensar o que essas filosofias não pensaram, pensar o que essas filosofias pensaram de fora.